Vou sentar no Bora Fala de Corrida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pra quem tá nos escutando aí no podcast, no Spotify, curte o nosso bate-papo aí. Pra quem tá assistindo a reprise no Instagram, curte o nosso bate-papo também. E pra galera que tá aqui ao vivo, sejam todos super bem-vindos, cara. Que alegria estar aqui de volta, senhoras e senhores. Deixa eu colocar o título da nossa live aqui. Semana passada eu vacileiro coloquei, né? Agora pronto, quem chega na live sabe do que tá rolando. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu e a melhor profissional de educação física do mundo, que é a professora Simone, a gente entra aqui pra gente bater um papo, fracar uma ideia. Falar de corrida, falar de treinos, falar da vida. Hoje a gente vai falar de viagem, porque essa semana a gente tá indo pra Argentina. Olá, que tal? Estamos indo pra Mendoza. Pra participar da nossa primeira corrida internacional com o programa Bora Correr. Vamos romper fronteiras. Vai ser o nosso hashtag sem fronteiras. E, bom, bom dia carinhoso para todos vocês. Tem vários alunos falando bom dia aqui. O Jefferson, a Regiane tá aqui. Kappa Runners, Ana Rosa, Pena Forte. Um beijo pra você. Adriella, mandou bom dia. Vlad, chegou aqui. Rodrigão Moixará tá aqui também. Treinando e ouvindo a gente. Procedindo. Nem tão ansioso, né, Procedindo? Quase nada, cara. Putz, cara. Tô muito ansioso. Tô muito ansioso pra ir pra Mendoza. Mas vai dar tudo certo. Deixa eu chamar a professora Simone pra cá. A sua presença ilustre. A decimônia, atenção. Cruzem os dedos. Vai dançar. Aê! Agora sim. Bom dia. Tava dando umas cortadas, né? Falei... Que cabelo é esse, gente? Peraí. Tô parecendo coroinha de igreja. Peraí que eu nem cortei o grito. Vamos ver aí, cara. Eu tô barbudo. Quando eu falo pra preciê, tô cabeludo. Eu falo assim, nossa, tá muito cabeludo. Porque eu não raspei essa minha barba. Mas tá muito cabeludo. A frente já tá caindo no olho, né? Aliás, já colocou a sua chapinha. Já colocou a sua chapinha na mala pra viajar bonitinho, né? Já colocou a sua chapinha na mala pra sua viagem? É. Isso é um peso extra que eu não preciso carregar, né? É isso aí. Secador, chapinha, tomada. Ah, tem que ter adaptador pro secador. Essa é uma preocupação que eu não tenho. As meninas... Ah, eu vi. E aí? Beleza? Tudo bem, Cristian? Tudo jóia e vocês? Bom dia. Tudo ótimo. Melhor agora. E aí? E aí? Como é que tá? De longão. Simone tá de longão também. Começou a preparação pra maratona. Comecei. Agora a brincadeira tá ficando séria. Porque quando a gente vai até o 18, fala assim, ah, beleza. Aí dá aquele ponto que você fala assim, ah, se desistir, tá bom que eu tô dentro da mesma. Já foi mais humilde, hein? A gente vai até o 18 e fala, beleza. Ó, já foi mais humilde, hein? 18. Eu tô fácil, então, agora. Desculpa, hein? Mas quando o mundo referencial, né? Você pensando em maratona, cara, realmente, mundo referencial, a cabeça já pensa, isso não é mais tão difícil, porque o desafio vai ficar muito maior. Eu fiz o longão de 18, pensava, cara, 18 é longe pra caramba. Vamos lá, último longão, 18. E quem tá treinando pra maratona, a cabeça é outra. Olha como a cabeça é outra. 18 é a metade. É. Engraçado. Puts, hoje é só 18. Daqui a pouco vai começar a ficar difícil. É tudo. É a cabeça, né? A gente coloca uma linha de chegada, a gente coloca o famoso teto, né? Assim, ah, aqui tá muito difícil. E quem tá treinando pra maratona? Só, caramba, o cara vai passar de 30. Eu tava olhando. Então, 18 acaba sendo, é, fácil. Guilherme, o que vai fazer, né? 42 aí, Mendoza. Eu lembro quando a... Bom dia, Preta, maravilhosa, fez a meia dela, Domingo. Eu lembro quando a Bernadette veio conversar comigo, né? Que quando vocês tiveram a ideia de ir pra Mendoza. E aí ela falou assim, eu tô pensando em fazer a... A B já tem, acho, umas 5 maratonas aí, né? E eu falei assim, cara, vambora, vai ser sua primeira maratona internacional. Será que é tudo isso? Eu já achei que ela tinha umas 3 maratonas. Se a B tiver, eu disse que ela ia, eu não sei. É, eu acho que essa vai ser a quarta, então. É por aí. E aí eu falei, cara, você tem... Você já tem bagagem pra isso, né? Mas, assim, uma coisa bem interessante, que eu gosto sempre de falar pros alunos, quando a gente vai escolher uma prova... E aí, gente, é interessante falar isso, porque ontem uma aluna nossa, que é nova, ela tá indo pra uma prova de 5K, e eu falei assim, olha o percurso. Antes de se inscrever. E aí a B falou assim, ah, eu tô preocupada, porque tem muita subida. Eu falei, vamos treinar a subida. Você tem tempo de sobra pra se preparar. Porque eu lembro que as inscrições abriram em dezembro, né? Acho que foi dia 5 de dezembro. Eu lembro que a gente tava na pilha pra se inscrever, que ia abrir, a gente tava ansioso. Todo mundo tá ocupado. Eu não lembro agora, quando que abriu. Foi dezembro, eu não lembro. Foi dezembro, não lembro se foi... Acho que foi dia 5. Olha a Lilian, ligue pra lembrar. E eu falei assim, cara... Eu fiz no primeiro dia, eu lembro disso. Agora, que dia que foi o anjo. Todo mundo lá na expectativa. Eu lembro que foi uma... Consegui, consegui. Olha a loucura dentro do grupo. Medo de acabar a inscrição. E é interessante a gente falar assim, se inscrever com antecedência, pra dar tempo pra se preparar. Bom dia, Moniquinha. Seja qual distância for, mas principalmente olhar o percurso. Porque... Ah, 10 de dezembro. Muito obrigada, Bia. Sempre tem um anjo para nos salvar. Não só. Aí, bom dia, Leiloca. Aí, o que que acontece? Essa minha aluna que vai pro 5K, ela acabou se inscrevendo na prova, porque uma amiga dela chamou. E aí eu falei, cara, dá uma olhada no percurso. Ela falou assim, quarta-feira eu vou treinar no percurso da prova. Aí eu falei assim, mas dá uma olhada aqui, toda prova, no site da prova, tem o percurso, tem a altimetria, tem o mapa, bicho. 5K. A prova é toda 5K. Subida. Estamos sozinhos! Vamos zoar! Tinha um fio aqui, tava me incomodando, o fio da luz aqui, tava passeando no meu pé, ficou pisando no fio. É ruim. Não tinha nada, nem se enchendo o saco. Eu saio quando o gato tá azucrinado aqui. Tá tudo certo. Foi mais profissional. Então, e aí eu tava olhando, a prova dela é toda subida. Cara, é demais assim. O final, aí ela falou, a prova é toda morro e tal. Eu falei, toma cuidado, porque você tá começando agora, ainda não corre contínuo, já pega uma prova dessa, né? porque pode mexer com a sua cabeça, de você querer ter um ritmo, alguma coisa, e de repente chegar lá e não conseguir fazer. Pode te machucar, porque o corpo não tá preparado ainda pra uma sobrecarga como essa. Eu falei, você tem o privilégio de poder ir no lugar onde há prova e fazer o percurso. Eu falei, ah, uma vez eu lembrei que eu caminhei lá, é muito difícil. Eu falei, eu vou dar bem, viu? Eu falei, eu falei, puta assim, tem muita subida, porque é aquilo que você tava falando, né? Ela é uma descida, mas no percurso, ela tem umas subidas fortes lá, Mendoza, né? Isso aí que vai fazer 40 minutos. Eu caí nessa lenda aí, que eu achei que ia ser uma corrida, tipo, na descida, né? Porque a lenda que contaram pra gente é a seguinte, a Mendoza é gostoso, porque é bonito, temperatura agradável, é friozinho, e a altimetria da prova é negativa, ou seja, você larga de um ponto, e termina a prova num ponto, um pouquinho mais baixo, então é uma altimetria negativa. Só que não é linha reta numa descida longa, não. Ela tem subidas e descidas, que no final acaba sendo uma altimetria negativa, mas tem subidas e descidas. E eu não, de verdade, eu não sabia, quando eu vi a primeira vez, subindo Mendoza, pô, que legal, aí comprei essa ideia, pô, uma prova até mais confortável, é frio, é mais descida do que subida e tal, eu falei, vamos nessa, né? Aí fui descobrir depois de um tempo, não é interagem, então decisão tomada, a gente não volta atrás, né? Falei, vamos encarar as subidas então, né? Olha, eu vi que você tomou um gole sem brindar, você sabe que isso dá azar, né? Também vou falar... Puta, sete anos sem transar. Não, sete anos não, já passamos nessa fase, é água, tá tudo bem, mas vamos só fazer um brinco com a saúde. A gente já tá em casa. Muita saúde pra vocês. Não é, com água no coiso. Esquecemos de brindar, gente. Não, esquecemos, é plural, né? Esquecemos, é muita gente, né? Mas você lembrou? Eu lembrei, você nem esperou, você já foi tomando. Então, mas aí já foi tarde demais, sabe? Deixa a pessoa se lascar, deixa a pessoa se lascar, e fala pra ela, olha! Você foi muito rápida. Eu tô com muita sede hoje. Então, mestre, mas você sabe que é interessante isso? Porque, realmente, quando a gente viu, ah, beleza negativo, não deixa de ser verdade, mas é isso, o percurso tem umas subidas longas e tal. O somatório vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, mas, o Ciro, mas é legal você falar isso, é uma dica importante, porque a gente, às vezes, não presta atenção. Eu lembro que uma vez a Pri, a Pri foi correr uma prova com a Isa, aqui em São Bernardo. A prova chamava, Corrida do Montanhão. Nossa. Foi um bairro que a gente fez em São Bernardo. Meu, montanha, você já pensa, montanha é uma coisa ou outra, aí pensa, montanhão. Cara, era uma prova, e eu fui com o Felipe pequenininho, o Felipe era pequeno ainda, a gente foi assistir, né? A gente não foi correr, não foi participar, a gente foi só pra, pra vê-las e tal. E ela falou, meu, todo mundo andando na prova, e era uma prova de 5, cara, mas tinha esse, esse objetivo, era tipo, era uma prova de mil, num bairro do Montanhão, até era uma baita subida, e várias subidas e tal. Não é a prova ideal pro iniciante começar. Então, parece uma dica tão, ah, tão simples, tão óbvia, mas às vezes, não é na empolgação, a gente vai lá, ah, tem essa prova aqui, você vai e se inscreve, nem tem informações na prova. Então, vale a pena sim, você que é iniciante, quer fazer uma prova de 5 km, a gente não tá falando isso pra te desencorajar, muito pelo contrário, tem gente que pergunta pra gente, quando que eu posso me inscrever na minha primeira prova de 5 km? Eu falo assim, hoje, hoje, se você quiser, a gente se inscreve hoje, ah, mas eu não corro 5 km, você não precisa correr 5 km pra participar de uma prova de 5 km. Por que que você vai fazer na prova? Você vai fazer o que você faz nos treinos, né? A prova é um treino de luxo. Exatamente. Exatamente o que você faz no treino, você repete no dia da prova. A diferença é que as ruas estão fechadas, tem uma organização ali, tem uma galera fazendo junto, tem copinho de água, tem toda uma estrutura, mas o treino que você fez durante a semana, quando chegar lá no domingo, no dia da prova, é o estímulo que você vai fazer. Ah, eu tô caminhando 4 minutos e 30 segundos e tô correndo 30 segundos, eu vou pra prova, sempre vai, no dia da prova você vai, caminha 4 minutos e 30 segundos e corre 30 segundos, e vai completar os 5 km como você vem treinando. Então é isso. Você não precisa se preocupar. Ah, mas eu ainda não consigo correr direto. Nem precisa. Não precisa nem mudar o estímulo que você faz na semana. Ah, eu penso, estou na prova, agora eu tenho que correr sem parar. Não, não tenho, nem que pelo contrário, não tente forçar a barra só porque é o dia da prova. Não vai acontecer um milagre, Jesus vai descer na terra e vai carregar você no colo correndo direto por 5 km só porque você se inscreveu pra prova. Não vai acontecer. Não muda nada. Faça o seu treino na prova. Então a prova é um treino de luxo. Você ganha uma medalha no final, mas o estímulo que você faz na prova é o mesmo. Tem gente que vai correr direto os 5 km. Tem gente que vai andar os 5 km o tempo todo. Ou tem gente que vai andar, vai correr, vai andar, vai correr e pronto. Não fica pensando, ah, mas eu estou andando, tem gente correndo. Tem pessoas que treinaram mais do que você, começaram a treinar antes do que você e já conseguem correr direto. Como tem pessoas que hoje falam pra gente, putz, ainda bem que o treino era só de 18 km. Por que a Simone fala isso? Porque ela é arrogante? Não, porque ela está neste nível. O desafio dela é uma maratona. Pra quem vai fazer 42 km, um treino de 18 km pode parecer loucura pra quem é iniciante, mas não é um treino tão difícil. Pra quem está treinando pra meia maratona, que é o meu caso, vou fazer a meia maratona agora, 18 km foi um baita desafio, porque era o final da minha preparação. Então a cabeça realmente era assim, cara, eu estou chegando no final da preparação, várias semanas, vários meses treinando pra chegar lá e correr os 21. Pra quem vai chegar um dia a fazer 5 km, vai ter essa sensação também. Falar, putz, eu sofria pra fazer 5 km, agora já estou treinando treinando agora pra uma ação silvestre, que são 15. A gente já ouviu vários alunos falando isso, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse correr um dia 10 km, imagina, era um sonho impossível. E a pessoa, quando chega no 5, ela vê que é possível, e fala assim, cara, eu cheguei até aqui e, ó, ir do 5 pros 10 é mais fácil do que ir do 0 pros 5. Ah, mas é a mesma distância, é a mesma dificuldade. Não é, cara, porque você já cria uma base. Quando você tem uma base fisiológica, de força, de mentalidade, de condicionamento físico, você construiu um condicionamento físico pra chegar nos 5 km. Pra ir pros 10, o degrau é menor, pode parecer igual, mas fica menos difícil. É igual ir da meia maratona pra maratona. É menos difícil do que ir do 0 pra meia maratona. Você leva mais tempo pra conseguir se tornar um meio maratonista do que a fase da meia maratona pra maratona. Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que é fácil. É mais adaptável. Você tá mais adaptável. Pô, mais adaptável. Isso aí, professor. O corpo, é, eu falo isso muito pros alunos. Dê tempo pro seu corpo se adaptar. Porque é muito melhor você fazer uma evolução gradativa com mais tempo do que atropelar, queimar etapas, porque, às vezes, você até acha que não tá machucado, mas a lesão é uma coisa que é de dentro pra fora. Quando a dor aparece, o estrago já tá feito. E a gente precisa pensar muito nisso. Então, quando você vai fazer a escolha de uma prova, por isso que é importante você dar uma observada no percurso, pra você também ter uma noção do quão isso vai influenciar no seu psicológico. Porque imagina você treinar o tempo todo. Você tá começando agora. Você vai treinar no plano, né? Salvo algumas alunas que moram em cidades onde é tudo subida e aí não tem o tempo da pessoa. BH é um problema. É, a Paulinha também, ela mora numa cidade no interior da Bahia que é só subida. E eu sempre falei pra ela, eu falei, começa no plano mesmo, os pedaços que você tiver. Eu sei que é chato, mas vai fazendo um vai e volta e onde é subida, anda. E a primeira coisa que eu falei pra essa aluna, por mais que você que você esteja fazendo aí, corre 3, anda 2, eu falei, na hora que chegar numa subida desse tamanho, você vai trotar só um pouquinho, mas não insista, porque senão você vai bater um ponto de cansaço onde você não compensa mais. E aí você quebrou na prova. Então, são coisas muito importantes pra gente observar. E é isso que você falou, interessante. Eu tava treinando com a Joaninha, a Renatinha tá voltando agora dos 10, a Carla também, eles treinaram conosco, o Enio, e foi bem bacana. Carla, muito disciplinada, ela falou, é de 10 a 12, vou parar, parou no 11. A Renatinha viu que tinha mais condições, puxou um pouquinho, mas chegou, acho que no 13, ela parou e eu e a Joaninha continuamos. E a gente, a gente sente o corpo cansado, lógico. Agora é interessante a gente observar que de treino a treino, até o ponto de cansaço, vai começando a se deslocar, porque o seu corpo vai ganhando condicionamento, né? De um treino pro outro. Se antes você cansava... Muito louco isso, né? Muito. Se antes você cansava no 12, você vai começar a cansar no 13, no 14, no outro no 15. A gente passou pelo 15 super bem, super bem, né? Eu e a Joana. E eu falei, caraca, velho, e o parque lotado que a gente tá treinando na tarde porque a Joaninha tá, a Andréia tá fazendo o curso no sábado de manhã, né? Então pra ela não treinar sozinha, outra coisa importante, cara, quando você tem um parceiro de treino, até a Andréia falou, putz, foi bom as meninas terem vindo porque na parte do treino que elas estavam, a gente tava ali conversando, esparecendo a cabeça. E isso mostra o quanto a cabeça é fundamental. Se a cabeça não tiver boa, velho, você pode ser o incrível Hulk, mas você não vai dar um passo. Quando você aceitar naquele ponto... Cabeça manda em tudo, né, cara? Cabeça manda em tudo. Quando você tá num ponto de dificuldade, se você não tiver... Olha, eu lembro quando nós chegamos, a gente treinou 19, né? Eu falei, Joaninha, é pra repetir o 18. Ela falou, não vamos repetir, não. Vamos esticar um. Falei, então tá bom, que o próximo vai ser 20. Aí eu falei, então tá bom. Aí quando deu 17, foi engraçado, porque foi assim, o meu relógio pra variar, acabou a bateria do nada, mostrava que tinha metade de carga e o Enio tava com a gente. Ele, não, então pega o meu. Continua. Eu falei, pô, cabera aí, por isso que eu falo, cabeça. Cara, como é broxante esse negócio de você perder a referência, né? Meu Deus do céu. Aí a Joaninha, não, vamos pelo meu. Mal o GPS da Joaninha, nunca bate com o meu. Dela sempre dá menos. eu quero a Joaninha no céu. Aí, o Enio, meu, pergunta pra ela. Eu pareci uma criança mimada. Criança mimada total. Tô olhando assim, num desespero, quase que eu arranjo o relógio. Aí o Enio, não, vai com o meu. Na hora que eu catei o dele, o dele tava até um pouquinho mais pra frente que o meu, uns 300 metros. Só que eu não sabia colocar o Enio no pulso. Joaninha, como é que você aponta, Simone, Joaninha? Cara, não sei como. Ela vai pro céu. Ela e o Enio. O Enio atrás. Ele não. O Enio já tá no céu. O Enio já tá lá. Na hora que ele fizer a passagem pra mansão, o senhor. Não. Ele ainda vai falar. Vai, fala, Enio, Tapete Vermelho. Primeira dama também vai ter. Primeira dama já tem um lugarzinho no céu. E eles dois, quando passarem o portal, Deus ainda vai falar assim, quer repetir? Não, 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 Outra, outra. Quer casar com outra. Ah, a Laura. Olha a Laura aí, ó. A Laura e o Wagner fizeram a meia deles. Isso. Arrasaram, foram super bem. Imagina, sou maravilhosa. Eu que agradeço. Ah, bonitinhos. Então, aí olha só. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quem tá escutando a gente no Spotify? Muito é mesmo. Mas fala, o que esses caras tão falando? Quem entrou aonde? A gente tá numa live no Instagram. E aí entra alguma pessoa aqui, se manda dar um bom dia, cumprimenta e tal. Eu, se eu for dar um bom dia pra todo mundo que entra, eu sou dislexo, eu não tenho esse foco todo. Se eu tô falando um assunto, eu falo oi pra alguém, eu já esqueci o que eu tava falando. Porque eu sou homem. E homem é limitado, né? A gente faz uma coisa, mais ou menos, uma coisa de cada vez. Então, eu quase nunca vou cumprimentar quem entra na live e dá bom dia pra mim, porque senão, gente, eu enlouqueço. Assim, mantém esse poder. Então, quem tá ouvindo a gente, tá dando oi pra quem? É no Instagram, toda terça-feira, oito da manhã. Se você quiser sair do Spotify e vir assistir a gente um dia ao vivo, vem, vem. A Laura é uma aluna nossa, ela entrou no programa junto com o marido e aí ela não sabia que ela ganhou de presente dele uma meia maratona. Presentaço, né? De grego. Com oito semanas. Ela já corria, lógico. Tiveram um tempo super apertado, mas a gente fez a periodização, foi super bem, deu tudo certo. Eles arrasaram lá. Beijo, minha querida. Então, e aí o N pegou e falou assim pra mim, não, pega meu relógio, pega meu relógio, meu tá marcando. Aí ele me deu. Só que na hora que eu olhei, o relógio dele é diferente do meu. Não é um relógio que você coloca ali no ganchinho e tal. Tinha um botão, um negócio de enfiar não sei aonde. Aquilo já foi me dando agonia. Não, 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 não sei. Como é que coloca? Como é que coloca? E cara, você cansado. Tava 15 e pouquinho quilômetros. Já tá cansado. Aí, escurecendo. Aí eu, ah, não quero. Não, não, eu te ensino. Para um pouquinho que eu coloco pra você. Nossa, a hora que ele falou isso, você falou, você tá rancos, meu, pareceu. Não, 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 não. Não, não, não. Ele é desistindo. E ele, eu assim, né? Ele insistiu. Para, cara, por isso que eu falo. A gente tem que ter uma cabeça muito boa. Porque imagina, numa dessas, desamarra um cadarço. Né? Cai um negócio no chão. Aí eu, depois, aí a Jânia, coitada, ele só querendo ajudar. Aí eu, aí eu falei, não, deixa. Aí ele falou, eu vou pra, aí ele parou. O treino dele 15, 850. Eu falei, por que você não foi? Até 16? Ele, não, era pra eu ir até 14? 15 e pouco, eu tô no lucro. Ele tem uma cabeça muito boa pra isso. Pra mim, não funciona assim. A frieza, a frieza do engenheiro, né? A frieza que nos falta. Joaninha, bicho da Tasmânia. Aí a gente continuou. Eu sem referência, e a Joaninha com o dela no pulso. Nas minhas contas, eu falei, bom, se já era 15 e pouco, quando aquele episódio aconteceu, nós já estamos chegando perto dos 18, o 3 está no final. Mais uma voltinha, me vira, já dá 3. Pronto. Eu falei, estamos no final. Aí a gente foi, desceu e tal. Falei, quanto tá, Joaninha? Aí ela falou assim, daqui a pouco dá 16. Eu falei, não, Joaninha, você tá louca? Não. Eu com a batida. Cansada pra caralho. Ela, não, se é. Eu falei, não era possível. Aí eu falei, porra, não é possível. O que que tá acontecendo hoje? Meu Deus do céu. Obrigada, Joaninha. Não, aí a gente foi. Joaninha, olha quanto é tempo, Joaninha. Não vai mais. A gente é cansada. E eu, meu, não é possível. É, eu falava assim pra ela, olha que como nessa porra desse relógio. olhando, caralho. A gente subindo, né? Aí, foi muito engraçado. mas aí eu falei, bom, fazer o que, né? Se falta 3, falta 3. 16 para 19, vamos embora. Estamos aqui mesmo, o Furico tá aqui, vamos deixar passar. Aí, beleza. Aí, o relógio dela pitou. Piii. Ela, puta, caralho. Não, deu 18. Puta, que pariu, mas não sei que ia me matar. Não sei que ia me matar. Graças a Deus. Até ela, né? O seu cliente mudou. Achei que ela ia falar assim, puta, acabou minha bateria. Não sei que ia me matar. a gente ia jogar do lado. 3 relógios, nenhum funcionamento. Aí, cara, quando ela falou 18, nossa, e a gente, opa, vamos embora então. Acabou, né? Mudou o semblante das duas. Viramos as pessoas mais leves do universo. Você vai com o celular quando você vai correr ou não? Eu levo o celular, mas eu não ligo o aplicativo. Ah, eu normalmente, eu levo só relógio. Às vezes, acaba a bateria do relógio, mas como eu sei que é um treino normal, vai de 10 quilômetros, eu já sei o percurso, já tá meio que na cabeça. Às vezes, então tudo bem. Mas quando eu vou fazer longão, aí eu uso o plano B. Eu uso o relógio. Gente, isso é pra quem tem o relógio, tá? É. Pra quem usa o aplicativo. Dá pra fazer por um cronômetro com um tempo só. Dá pra você fazer seu longão apenas com um cronômetro. Clássico. Você perguntar pra alguém na rua, que horas são? Ah, são 7 da manhã. E você tem que rodar uma hora e meia, você roda uma hora e meia. Pergunta pra alguém na rua, que horas são? São 8 e meia. Você para o trem. Você não precisa nem de relógio pra fazer o longão. Não é desculpa. Mas já que tem a tecnologia, você pode usar. Eu, quando vou fazer o longão, eu uso o relógio e eu uso o GPS do aplicativo. Eu ligo lá o Runkeeper. E esse último agora bateu quase igual, assim, diferença, sei lá, de 200 metros. Porque normalmente tá bem diferente. Por quê, gente? O GPS é satélite. Às vezes você passa atrás de um prédio, você passa perto de um lugar e tem algumas sombras que o sinal de internet não pega tão bem. E aí tem umas falhas. Então não é 100% preciso. Tem gente que usa o GPS na prova e fala a prova estava errada porque o meu GPS marcou 500 metros a mais ou 500 metros a menos. Gente, o seu GPS não é 100% preciso. É satélite. O satélite tá um pouquinho longe da gente. Eu sei se vocês sabem, né? Então, sim, não é 100% preciso. A medição da prova, uma prova chancelada pela Federação de Atletismo, cara, ela é medida. Ela é medida no chão, não é pelo GPS, não. É medida com uma moto, então tem ali o odômetro zerado, todo ponto de largada, todo o percurso da prova. É medido. A gente já fez prova, a gente fez lá na Becrim. Nossa, lembra? A gente ajudou a medir o percurso, colocar as placas de quilômetro. A gente mede o percurso. A cada quilômetro tem uma placa. Então é aferido, né? Não é assim, ah, pelo GPS. Às vezes o GPS bate certinho. Tá o céu limpo, aqui vem aquela região a internet pega legal, tá tudo certo. Dá cravado. Mas confia na organização da prova que você se inscreveu porque normalmente tá certo. Já teve caso de prova fazer uma medição errada e todo mundo viu que deu errado? Já aconteceu, porque ninguém é perfeito. Atire a primeira pedra e quem nunca errou, né? Nós assistimos The Chosey agora, a gente tá com essa frase na cabeça. Atire a primeira pedra. Mas confia na organização da prova. O seu referencial pode ser o GPS, pode ser um aplicativo que, claro, que usa o GPS também. Mas é um plano B, porque é interessante, sim, a gente ter essa informação da onde a gente tá. Por exemplo, eu fui fazer um treino de 18. E, normalmente, galera, é um percurso que você não tá acostumado a fazer sempre. Sim. Né? Então, assim, você vai fazendo conta na cabeça, ah, se eu for até tal, no meu caso, né, na cidade, que é no bairro, se eu for até tal rua, tal avenida, se eu for e voltar aquela avenida, dá mais ou menos 2 quilômetros, se eu for e tal. Então, você vai meio que fazendo conta. O primeiro longão de 18 que eu fiz, eu passei um pouco. Eu fiz 18 e 400. Porque o caminho que eu fiz até eu voltar em casa, e aí eu falei, puta, vai passar. Mas beleza, vai passar um pouco. Esse último, agora, eu já sabia, porque eu fiz o mesmo percurso. Falei assim, cara, eu não preciso dar mais uma volta aqui nessa praça. Eu já posso direto pra casa e que vou chegar lá e vai dar 18. e aí você tem o referencial da informação ou do relógio e eu vou com o fone de ouvido, o RunKeeper tem o sonoro, então eu programei a cada quilômetro e ele me avisa. Ó, você completou mais um quilômetro, seu pace médio tá tanto. Ele avisa. É tipo um personal. Então é legal, o RunKeeper é bom por isso, ele é de graça e funciona. E não é merchan do RunKeeper, não é porque eu uso na prática mesmo. É, o Strava também faz isso, o Nike Run, né? Então aí você liga ali, programa, pô, me avisa cada quilômetro. Seu programa ali, você sabe a sua média e um grande, o grande, entre aspas, não é segredo, né? Mas o grande, não podemos chamar de segredo, de uma corrida de longa distância é o ritmo. Então se você consegue manter o mesmo ritmo do começo ao fim, sem acelerar muito, sem desacelerar muito, você economiza energia. Total, igual o carro, você não fica acelerando, freando, você não fica acelerando, freando, o carro gasta mais gasolina. Tanto é que na cidade nosso carro gasta mais combustível. Na estrada, a gasolina dura mais. Seu carro faz mais quilômetros por litro na estrada. Por quê? Porque é uma velocidade mais constante. Então, procure fazer isso na sua corrida, em qualquer distância, nos 5, nos 10, nos 21, na maratona. Ritmo, cara, ritmo, 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 você economiza energia. O pessoal pergunta, professor, eu devo começar muito forte e descansar no final, ou eu devo começar mais devagar e no final acelerar? nenhuma coisa nem outra, ritmo. Pega o pace médio dos campeões de maratonas, atletas de elite, a variação de ritmo deles é quase nada. Pouquinhos segundos, às vezes pega uma subida, às vezes tal, a não ser que eles vão dar um sprint no final, ter uma competição mais acirrada, mas a média da prova, o pace deles é quase igual, cara. Então, eles não são uma referência para a gente, porque eles são profissionais, mas nesse aspecto de ritmo, vale super a pena ter essa noção. E aí, de novo, informação é importante, faz você acreditar que você vai conseguir, porque você já está chegando mais perto, está chegando mais perto, vai ficando mais confiante, sua confiança aumenta, tem que fazer um treino de 18, já estou no 16,5, daqui a pouco já é 17, e aí o motivacional seu interno também fica forte, está chegando, vamos lá. Essa semana a gente vai treinar separada, eu vou viajar para o interior, eu vou até ter que antecipar o meu longão, porque isso é outra coisa também, às vezes a gente tem que dar uma ajustada, mudar um pouco a nossa periodização. Nas últimas duas semanas eu mudei meus treinos, tem que mudar. É, eu vou ter que dar uma antecipada no meu longo, a Jorninha vai treinar no sábado, é o que ela falou, vai ser eu e minha consciência. Bom dia, Carlota, tem uma aluna minha, uma ex-aluna minha de Leme que está aqui, Elane Converso, um beijo, minha querida, e ela falou agora, você estava falando sobre o negócio do ritmo constante, ela falou agora, ela falou, nossa, você sempre falava isso, exatamente. É tanto que, o que acontece nos treinos de HIIT, agora correr em Leme City, maravilhosa, a gente fez uma corrida muito bacana lá em Pirassununga, da Força Aérea, foi linda a corrida lá. Terra da pinga, né, Pirassununga? É, sacana, olha o que o cara lembra, olha, Elane. Mas é famosa, mas eu estou falando de forma positiva, pô, a pinga, a pinga é 51, de Pirassununga, né, famosa. E, eu lembro, a gente tem... Você vai passar lá, olha o copo, a gente fica tomando pinga todo dia, a gente nem bebe, mas eu sei, informação. Aqui também é cultura, pô, aqui também é cultura. Lógico, a gente tem que falar da sua, olha lá, 51. eu lembro que quando ela estava fazendo a preparação eu falava muito isso. É tanto que o que acontece num treino de HIIT, né, treino de HIIT ele é feito em cima de variações de intervalo, de intensidade, justamente para você queimar mais caloria, gastar mais energia. Então, se você quer manter uma corrida, um bom condicionamento, como a gente sempre fala, não quebrar, né, é para isso que servem os treinos, para você entender como é que o seu corpo está se comportando. Eu falo muito isso, cuidado quem vai para a primeira prova. E eu falava sempre para as meninas, porque na hora que der a largada, você vai se sentir tentado a sair com a multidão, né, mas você tem que lembrar o que você treinou. Fala, Eric! Blogueirinho. Você tem que lembrar o que você treinou, qual era o ritmo que você estava e manter isso até o final. Às vezes, até falo, por exemplo, a Maria Laura mesmo, para a meia maracuã, Tinha uma amiga dela que ia para 10K e aí falou, de repente, elas vão juntas no começo para incentivar. Eu falei, talvez isso não seja tão positivo, porque na hora que ela mudar o percurso, a de 10K for para um lado e ela tiver que continuar, ela vai ter mais da metade da prova para ela seguir sozinha. E pode ser que, sem querer, estando com uma amiga que é de 10K, aconteceu, a Renata, teoricamente, a treinar só 10K, estava com a gente e ela estava no ritmo bom. Renata está treinando bem, estava puxando, deu uma hora que até a Joaninha pegou e falou assim, diminui aí, caralho, que nós vamos fazer 19 hoje. Então, a gente tem que estar ciente do ritmo que a gente tem que treinar e do ritmo que a gente tem que ir para a prova justamente para não acelerar. Às vezes, você vai com uma pessoa que vai fazer um percurso menor e, sem querer, ela já puxa mais o ritmo porque o treino dela é menor, a prova dela também. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Eu falo assim, vai fazer uma prova? Se tiver alguém que vai fazer igual, que tenha mais ou menos o mesmo ritmo, é super bom treinar junto. Se são ritmos diferentes, cuidado, que é para não chegar no dia da prova e não quebrar. Porque se a gente for mais rápido no começo, acabou, não compensa mais. E você pode andar o quanto for. Você volta a correr um pouquinho, acabou. É a mesma coisa que você fala quando a gente para para caminhar na maratona. Não é errado, mas precisa tomar muito cuidado. porque numa maratona, quando você caminha, puta, voltar para correr é muito difícil. E é legal essa história da estratégia de ritmo. A gente dá aquela estratégia de usar um coelho, por exemplo, na prova. Para quem quer aumentar a velocidade, quer melhorar a performance, ou até para se motivar, pega uma pessoa ali na frente e fala assim, vou tentar ultrapassar aquela pessoa. E se ela está na mesma prova que você, na mesma distância que você largou junto com você, aí essa estratégia funciona. Agora, toma cuidado para não fazer isso no seu treino. Porque é isso, pô, se montar aí para fazer um treino de 19 quilômetros, aí vai tentar puxar o ritmo de uma pessoa que ela virou na frente. Ah, vou tentar buscar aquela pessoa. Aquela pessoa pode estar fazendo um treino de tiro, cara. Pô, está fazendo um tiro de 1 quilômetro e você está tentando manter o mesmo ritmo dela. Cara, você vai se estar mal, porque aí seu lactato pode subir demais e você quebrar. Você sai muito do seu ritmo e você quebrar. Então, cara, corrida não é apostar corrida. Não é apostar corrida. É você correr, você fazer o seu desempenho no seu ritmo, no ritmo que você treinou ou no ritmo que você está treinando. É aquela pergunta clássica, né? Professor, que ritmo que eu devo fazer o meu longão, por exemplo? Eu tenho que fazer forte? Já que eu treino com uma distância maior, eu tenho que fazer devagarzinho? o pessoal tem essa dúvida, né? Em meia maratona ou maratona. O seu treino longo, o seu longão, você tem que fazer com a intenção que você quer fazer a prova. Então, se você quer fazer a prova apenas para completar, cara, eu vou com alguns amigos, eu vou num ritmo tranquilo, eu vou para passear, faça todos os seus treinos longos assim, só para completar, e está tudo bem, isso não é uma crítica, não, é maravilhoso completar uma distância. Pô, eu quero fazer a minha meia maratona ou a minha maratona para o meu recorde pessoal. Eu tenho tanto tempo na minha prova, eu quero faixar esse tempo. Então, o seu treino longo, ele é um simulado da sua prova. Force no seu treino longo. Pô, mas se simular que está subindo demais, ia acontecer exatamente o que você falou, se eu quebrar o treino, ótimo, você tem que quebrar o treino para saber exatamente até onde você pode ir, até onde você não pode ir. O melhor lugar para errar é nos treinos, não vai deixar para errar no dia da prova. O melhor lugar para experimentar coisas é no treino, experimentar uma roupa, experimentar um tênis, experimentar um gel de carboidrato. Você experimenta no treino. Gente, o treino, vamos comparar com uma banda de música, o treino é um ensaio. É um ensaio, cara. Na real, ninguém quer ver um ensaio, a galera quer ver o show principal, né? Você também, o seu show principal vai ser aonde? No dia da prova. Mas você pode errar à vontade nos treinos, porque dá tempo de corrigir, dá tempo de recalcular a rota, dá tempo de você ganhar confiança, de você acreditar. Segundo, foram várias vezes sobre acreditar. Gente, tem estudo científico que prova isso. Tem. Que o poder do acreditar não é só eles estão fazendo lavagem cerebral na gente, mensagem de positividade. Não, cara, tem estudo que mostra efeito placebo, né? Ah, um grupo usou um placebo, outro grupo usou um cafeína e tal, e qual o desempenho no final? No final, o grupo que usou cafeína melhorou a performance. Aí vamos ver que lá na frente, os dois usaram placebo. Só que quem achava que estava com cafeína e falaram, ó, vocês estão tomando cafeína e o desempenho de vocês vai ser melhor que o outro grupo. O outro grupo está tomando placebo. E os caras, pô, nosso grupo botou cafeína e vambora e tal. E o outro grupo que sabia que estava tomando placebo pensa, vou melhorar o desempenho mesmo? E aí é o que você acredita, cara. E tem vários estudos que mostram essas teorias, né? Então, assim, acredita, acredita, confia, confia no processo. Não é só me acreditar e ficar de braços cruzados. Não, é. Estou acreditando e vai dar certo, Deus vai olhar pra mim e falar assim, não, amigo, você merece. Se bonito aí, eu vou empurrar ele. Tem que treinar, filho. Não sei se te falaram, mas tem que treinar, né, Simona? Com certeza. E eu falo assim, o treino, a gente tem essa mania de dissociar, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, meu professor de introdução a esporte, ele falava muito, o professor Valmoura, ele falava, existe a frase mensana, incorpore sano, mas se você parar pra pensar, é tudo uma coisa só. Não tem como você separar o cérebro do corpo. Quando você sai pra treinar, olha o que aconteceu com a gente. Cara, às vezes é até bom que aconteça certas coisas. O pessoal às vezes fica bravo quando quebra num treino. Meu Deus, se tem um lugar onde você tem que quebrar é num treino, porque se acontecer imprevisto no dia da prova, você sabe como lidar. É pensar que o treino é um acúmulo de experiência. E o treino a gente não pode separar, a gente pensa no treino só como físico. Tem o mental e tem o emocional. Como você reage em relação às coisas. Quando a Joaninha tinha falado que iria não, deu 16, eu falei, caralho, né? E aquilo, puf, mas eu falei, não, estamos aqui pra isso. Teve uma hora que até eu falei, acho que ela lembra. Estamos aqui pra isso, né, Joaninha? Ela falou, vamos embora, esse caralho, ela falou. E a gente foi, entendeu? Então, assumir a bronca. Então, como a gente falou, primeiro, nada é definitivo. Nós temos o poder de escolha. Você tá treinando pra uma maratona, chegou no treino do quilômetro 28, você falou, olha, não dá, tô muito cansada, não é pra mim. Um exemplo clássico, vamos aproveitar agora e falar um pouco de Mendoza. Muita gente quando se inscreveu pra Mendoza, eu e a Lili, a gente irrita a Renata porque a gente fica falando Mendoza perto dela lá. Domingo a gente... Mendonça, meu, Mendonça. Domingo eu fiz assim pra Lili, a Lili, a Renata... Ontem eu vi, ó, vou falar, o Foquinha, tá vendo um vídeo no YouTube, né? A gente começou a ver vídeos sobre Mendoza, tipo, pontos turísticos e tal. A Renata, hein? Aí tinha um casal, um vídeo que era comprido, eles mostraram bastante a cidade, foi interessante, mas os dois falavam Mendoza, Mendoza. Cara, tava até me irritando. Já tava irritando. A palavra é Mendoza, com Z, Mendoza, não tem Mendoza, né? Fica a dica aí, galera. Mendoza é o dono da mercearia, meu. Viu? Vamos falar direitinho. Viu? 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 A inscrição. Tinha gente que tava bem. Falou assim, ah, beleza, eu tô indo bem, tô nos 10. Tô aqui e grita meio doce. Tinha gente que se inscreveu pra meia e teve gente que se inscreveu pra 10, né? Então, o que que acontece? Chegou no meio do treino, a coisa não tava fluindo. Eu também quero falar, J, cara. A coisa não tava fluindo. E aí eu falei, cara, muda. Era 21, não vai rolar. E eu falo, é melhor você às vezes mudar. Melhor às vezes não. É melhor. Sempre. Você, como diz o professor, baixar o sarrafo, melhor você ir pra uma prova de 10KM e fazer ela super bem e curtir e ir com segurança do que ficar se espremendo, arregaçando com o seu psicológico pra fazer uma prova de 21 que você já sabe que não vai dar boa. Algumas das meninas entenderam. Dói. Lógico que dói. Né? Porque a gente tem que lidar com coisas. É o nosso psicológico, porque a gente se sente fracassado e a gente precisa aprender a parar com isso. Machuca o nosso ego, porque a gente vê as outras pessoas indo pra 21 e a gente não. Mas acredite, é muito melhor, muito mais prazeroso e muito mais engrandecedor, inclusive no seu lastro fisiológico enquanto corredor. você subir pra uma prova de 10 e cruzar a linha de chegada bem, satisfeito, seguro e forte do que passar 3 horas pra cumprir uma prova de 21 onde você vai correr ali 7km e depois disso você vai andar. Quando a gente fala pra um aluno se inscrever pra uma prova de 5 e fazer como ele tá na planilha, é porque o objetivo da planilha é subir pros 10, porque são só 5km. Então se você tá lá, anda 2, corre 5, anda 2, corre 7, anda 2, corre 10, são só 5km, gente. Não vai nem dar uma hora. Sobrecarga não é grande, né? Exatamente. Se você andar a 5km por hora, que é uma velocidade extremamente lenta, você faz 5km em uma hora. Mas quando o assunto é 10, 21, a coisa muda. Então não tem porquê. E imagina você num treino onde você tem que fazer 15km e você já sabe que você tá gastando 2 horas pra fazer 15km e você tem que ir pra uma prova de 21 porque o seu condicionamento não chegou lá. Então, trabalha isso. Perca essa ideia de que diminuir a distância. Teve gente que se lesionou, a Bia veio de uma lesão, ela teve que se reestruturar totalmente. A Estelinha conseguiu entender e mudou e foi pra 10. Então, eu falei, imagina o processo pelo qual você vai submeter a sua cabeça se esforçando pra fazer um treino que o corpo não tá... Gente, é como se fosse uma... Vou falar bem a grosso modo. É como se você tivesse feito um transplante e seu corpo tá rejeitando aquele órgão. Seu corpo está rejeitando aquele treino. Ele não quer fazer isso agora. É diferente de você estar cansado e insistir num treino. Ah, hoje eu não tô assim. Respeita um pouco o seu corpo. Respeita um pouco o seu limite. É a mesma coisa quando eu tô doente. Ah, eu tô gripado. Existe uma tese de que ah, eu tô gripado, mas eu vou correr que é pra botar tudo pra fora. Me procura ali num livro de medicina onde tá escrito corra para botar tudo pra fora. Tudo o quê? Você vai botar seu pulmão. Você vai forçar seu coração. Você vai forçar seu sistema imunológico. Você não precisa disso. Descanse. Repouse. espere seu corpo se reabilitar. E uma coisa que eu falo o tempo todo. É a mesma coisa quando eu tô lesionada no joelho, no quadril, no tornozelo. Gente, saúde de vocês é a única. O corpo de vocês é um só. Corrida tem pra dar com pau em todos os lugares, todos os anos da sua vida. Não vá machucado por uma prova, não vá mal condicionado por uma prova e depois cair de cama, ficar doente ou se estourar. Exatamente, linda. Linda Aiane, né? Ó, até no período menstrual, quando você está ruim. É um período que você precisa se respeitar. A mulher, ela tem uma baixa hormonal quando ela entra no ciclo menstrual, ferrada. Tanto que quando a gente tá ovulando, a gente tá, né? Parece que a gente vai correr uma ultra. E a gente precisa respeitar um pouco isso. A mesma coisa quando a mulher vai entrar na menopausa. A gente perde condicionamento, interfere na nossa qualidade de sono, na absorção de nutrientes. Se você não tá bem do intestino, você já não vai absorver. Tem nutrientes que a gente, né? Nas microvilosidades, você vai absorver esses nutrientes se você não tá bem. Então, assim, tenha calma, tenha paciência. Exatamente. Entender o processo, como a velhinha colocou aí, e curtir o processo. Porque se a corrida também deixar de ser divertido, que caceta você tá fazendo da sua vida? Mais uma obrigação? Pra quê? Né? Tem gente que torna... Tem gente que torna a corrida um outro problema. Ah, eu tô com um problema, sei lá, de ansiedade, ou de sobrepeso, ou de qualquer coisa. Ah, vou começar a correr. Aí a corrida vira um problema. Ah, eu preciso fazer em tanto tempo. Ah, eu preciso fazer desse jeito. Ah, eu preciso fazer aquela distância. Ah, porque tá todo mundo fazendo. Pelo amor de Deus, cara. Você não é todo mundo. Não tem que ser esse desespero, né? E aí uma dica que é importante, a gente comentou ontem, a Simone. Gente, a gente não vai conseguir dar dicas de viagem, né? De viagem. Fiz um jogo com os alunos. Também anotei. Só tem em frente e verso algumas dicas que eu passei pra eles. A gente fez um zoom de uma hora com os alunos. Muito legal. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Uma, uma só. Pensando em viagem. Pô, é legal essa história. Pô, possibilidade de viajar pra correr. Tem gente que não corre e pensa, mano, vocês são loucos. Vai passear, vai tirar férias, vai correr. Gente, é um passeio, é um turismo de corrida. A gente adora viajar pra correr. Porque a corrida acaba sendo um pretexto pra você estar com outras pessoas legais, pra você se divertir, pra você passear, pra você cuidar da sua saúde. Pra você, claro, ter uma meta na corrida. Pô, vamos escrever? Vamos escrever pra qual distância? Eu vou pra 5km? Eu vou pra 10? Será que dá tempo de eu treinar pra uma meia maratona daqui X meses, no nível que eu tô? E tal. E aí acaba virando uma motivação pra você treinar. Além de passear, além de conhecer outro lugar e tal. Hablar outros idiomas, que vamos falar espanhol, que eu hablo espanhol fluente. Depois do vinho, então... Então... Tomei água e tô falando espanhol já. Nossa, eu tô... Você tá de novo. Eu vou montar isso em portada. Era argentino. De mendonça. Mentira. Mas a dica que eu vou dar é o seguinte. Se programem. Se programem, cara. Não caia naquela história. Ah, eu vou e vai dar certo. Cara, se programem. Nem que a prova seja no Brasil, nem que seja na sua cidade. Cara, olha o horário, olha o recolamento, olha o que precisa levar, olha o que é exigido. Porque se não você se frustra, você chega lá e não vai poder participar. Você chega lá, essa prova da Argentina, por exemplo, se é diferente do Brasil, essa prova exige, exige atestado médico. Eu tive que... Eu fui com a Pri, né? A gente foi no cardiologista. O cardiologista, pra dar o atestado médico pra gente, pediu todos os exames. Ótimo. A gente fez todos os exames de sangue. Teste ergométrico e média precisão. E uma bateria de coisas. Pra emitir o atestado médico, pra gente anexar no site da inscrição. E a gente vai levar também o atestado médico. O que eu conheço? Nem acho que precisa. Vai vir das dúvidas, né? Vamos levar. Então, sentar com esse programa. Imagina, eu vou, eu escrevi, chega lá. Não leu nada, não vi informação nenhuma. Cadê seu atestado médico? Atestado médico? Não, não trouxe. No Brasil não precisa, mas aqui é regra. Precisa. Aí você não vai poder correr porque você não levou um atestado médico. Documentação. nosso amigo Gelsão tá aí. Não sei se o Gelsão tá na live. Mas o Gelsão, a informação que a gente recebeu é só entra na Argentina, é país do Mercosul, né? Então o seu RG vale. Você não precisa do passaporte. Desde que o seu RG tenha menos de 10 anos. Exatamente. O meu, por exemplo, o meu RG, meu documento RG, tá novinho, cara. Tá intacto. Ele tá vencido porque ele tem mais de 10 anos. Aqui no Brasil ele vale. Se o pessoal mostrar o RG, eu mostro. Mas para uma viagem internacional para a Argentina, por exemplo, ele já não vale. O que eu preciso? Do passaporte. E a informação que eu fui pesquisando, né, para passar para os alunos, era CNH não vale. Não vale. Internação de Habilitação não vale. É documento oficial no Brasil. Tem o seu RG ali, se você pede, mas não vale como documento de viagem internacional. Aí teve gente que falou assim, não, mas eu passei o dia na fronteira, usei a habilitação e valeu. E tava naquela e tal. Aí eu fui descobrir que para o aeroporto não vale. Se você vai passar uma fronteira de carro, de repente, ah, o CNH até passa. Mas para embarcar numa viagem internacional não vale. E aí, o povo desesperado, e agora o que eu faço? Eu dei um Google como conseguir documento de emergência. E aí você faz, se você vai numa, ou na Polícia Federal, na Receita Federal, e comprova que você tem passagem marcada, viagem marcada, e você precisa, em até duas horas, sai o seu documento. O Jalção foi lá na Polícia Federal, lá em Curitiba, que ele mora em Curitiba, comprovou que ele ia viajar, e ele precisava do passaporte, e uma hora e meia ele tava com o passaporte novinho. Então, assim, informação é poder, galera. Então, assim, pesquisem, se informem, peçam ajuda. Cara, pra acontecer tal coisa. Meu, por isso que é importante o poder do grupo, né? E a gente vai ali compartilhando com todo mundo, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, galera, se vocês puderem, entrem no mundo da corrida, mas entrem pela porta da frente. Procurem pessoas, uma comunidade de pessoas que querem a mesma coisa que você, mas que não estão só pela vaidade. Tem muita vaidade hoje em dia. Tudo é recorde, tudo é tempo, tudo é performance, tem muitos perfis de internet aí que só defendem isso, isso, porque eu bati o meu recorde em Boston e eu fiz um tempo maravilhoso e tal, e aí faz, todo mundo se sentiu bosta, né? Ah, você não foi? Você não tem tempo pra isso? Só a nata da corrida? Mano, para com isso, cara. A corrida é pra quem quiser correr, no tempo que você quiser fazer, no tempo que você pode, consegue fazer. Só de você conseguir treinar, às vezes, três vezes por semana, você merece um troféu, cara. Porque você... Corta um dobrado pra conseguir o horário pra trabalhar, cuidar de casa, família, vida profissional, estudo, treino, pô, leva tempo, dá trabalho pra caramba. Outro dia eu falei pra um aluno, falei, ah, professor, tô na mesma, tô treinando aí regular e tal, mas ela tá até meio desanimada. Eu falei assim, se Deus, parabéns, que você tá treinando regularmente, porque não é fácil. Toda semana que você vai aparitar a sua planilha, se Deus, parabéns, cara, não é foda. Parabéns pra mim. Porque, cara, a gente tem que valorizar isso. É um feito. É tipo, eu ganhei uma medalha, eu ganhei um troféu. Cara, eu sei o quão difícil foi treinar hoje. E, ó, de verdade, hoje de manhã, eu fui dormir ontem, exausto, cansado, tô com o meu despertador quatro e meia, eu queria jogar na parede, cara. E foi assim, cara, e ainda mais fim de um ciclo, a cabeça vai cansando também, já pensando em viajar e tal. Fale assim, cara, vai treinar, levanta e vai treinar. Eu fui fazer a musculação, porque a musculação é fundamental pra minha, pro meu desempenho na corrida. E, cara, é gostoso, é fácil, é confortável? Não é. Não é. Por isso, você tem que estar envolvido com uma comunidade. Você sai do individual e vai pra comunidade. porque aí todo mundo incentiva todo mundo. A gente tem a sorte de ter a comunidade do Bora Correr com todos os alunos que querem a mesma coisa. Querem evoluir, querem treinar, a gente faz desafio com a galera, todo mundo postando treino. Ó, eu fiz, fiz tantos, fiz tantos. Não é uma competição, é um incentivo, incentivo, incentivo. Você fala assim, cara, eu não posso ficar de fora disso. Por isso que funciona. E eu falo muito isso. Ontem eu tava conversando com uma aluna nossa, eu falei assim, a gente precisa parar com essa mania de engolir os mitos que querem pôr pra gente no mundo da corrida. De que só é corredor quem corre com pace abaixo de cinco, só é corredor quem faz longa distância, só é corredor quem faz dez quilômetros abaixo de uma hora. Qual é o sentimento que você tem com a corrida? Isso é seu? Como é que uma pessoa que nem sabe quem você é vai interferir no seu sentimento com a corrida? Na conversa que você tem quando você tá ali e é difícil treinar sim e cada um sabe das suas dificuldades. A gente precisa parar com essa mania de querer equalizar todo mundo. Ninguém vai ter a passada igual, não existe passada perfeita, não existe, lógico, existe uma biomecânica mais ideal pra evitar lesões, mas gente, tem tanta gente aí que corre com o joelho pra dentro e vai lá e faz um fortalecimento, uma mobilidade articular, né? Quando você tá com um machucado, você vai no seu médico, você pode até ir no médico com uma pessoa em dica, você vai ouvir o que ele vai falar pra você, você vai seguir o seu tratamento, né? Cara, quando a gente tem filho, a gente escuta muita gente dar conselho, né? Na intenção até de ajudar. E quando o filho nasce, aí entorna o caldo. Todo mundo tem uma receita, todo mundo tem um jeito, mas só você no seu dia a dia sabe. Eu tenho gêmeos e eu tenho que levar a educação deles de jeitos totalmente diferentes, porque nós somos únicos. Então, não permita que alguém venha e tire de você o prazer de você fazer a sua corrida, né? Para com essa mania de querer equalizar todo mundo. Ah, isso é corredor quem corre abaixo. Ah, corre na esteira não é corredor. Seu furico, velho, quem sabe da minha vida sou eu, né? Quem é você? Vai falar pra um cara igual o Falcão que correu 42 quilômetros, ele fez a maratona dele na esteira porque ele não tinha com quem ir na prova porque o guia faltou no dia. Vamos lembrar, o Falcão é cego pra quem não sabe. Exatamente, desculpa, a gente fala dele como se todo mundo conhecesse, o Falcão é o nosso aluno. É quase todo mundo conhece mesmo. É deficiente visual, né? Então, assim, é tanto que ele é um dos caras que menos ouve o palpite dos outros. Ele aprendeu a andar de bicicleta porque ele queria participar de uma prova que era corrida e ciclista do atlo e ele pegou e foi lá e o guia falou, olha, a bicicleta vai ser eu com você, mas você tem que aprender a andar um pouco pra saber onde faz a curva com o corpo. E, como se não bastasse, ele aprendeu a andar sozinho numa bicicleta barra forte pra o velho do cunhado dele lá e o cara ainda por cima fez a curva. Ele foi, os caras já falaram, faz a curva agora, pra esquerda, pra esquerda e ele fez a curva. Não é que ele andou numa reta e alguém foi lá e segurou e mandou ele parar. Entendeu? Então, é isso. É você acreditar no seu potencial. Se for pra ouvir, ouve quem quer fazer você crescer, você evoluir, você tem seus professores, seus treinadores. Quando a gente fala pra vocês, ó, é melhor não fazer isso agora, é no sentido de preservar vocês pra que vocês continuem a vida inteira de vocês correndo. Pode ser acima de uma hora, dez quilômetros, pode ser só cinco, pode ser com... É o seu pace, é a sua vida, é a sua história, né? Respeitar o tempo das coisas. Dá um recado pro William, que eu vi que o William é o nosso cantor preferido que tá bem, que tá difícil voltar. Melhoras aí, amigão. Calma. Respeita, respeita esse tempo aí. Cara, se tem alguma coisa que eu acredito do fundo do meu coração e aí não sei qual é a sua religião, qual é a sua fé que você acredita, eu acredito em Deus, se você acredita em um Deus diferente ou em uma energia diferente, tá tudo bem. Mas eu acredito que tudo tem motivo, cara. Nada acontece por acaso. Se você, na véspera de uma competição importante que você treinou pra caramba, você foi lá e pisou num buraquinho no chão da calçada, torceu o tornozelo e vai precisar pôr a bota e não vai poder correr, é porque algum motivo tinha. Você tá indo com o seu carro em algum lugar e você sempre vai e de repente você virou pro lado errado e perdeu aquela rua e você fica pé da vida e fala, caramba, vou perder a hora e tal. Cara, é livramento, agradece. Eu tô aprendendo isso cada vez mais. Não é fácil, é um exercício, então eu tô falando pra você, exercita isso. Agradeça tudo o que você acha que é de ruim que tá acontecendo, que é problema. Aprendi com a Rosa no nosso barco e ela fala assim, ah, tudo dai graças. A gente não entende no momento, não tá no nosso entendimento, não tá no nosso radar por que isso tá acontecendo, caramba, por que tá dando errado? Não tá dando errado, não, tá dando diferente do que você planejou. Só tá dando diferente do que você planejou. Só continua. Continua acreditando que você vai chegar onde você quer chegar, o processo que tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Então assim, galera, foca na solução. O problema a gente já tem de monte, cara. Todo mundo tem e de diversos formatos. O problema novo aparece todo dia. Cara, é impressionante como o problema novo aparece todo dia. Quem se dá bem na vida? Quem tem habilidade emocional pra lidar com o problema? Porque a vida é cheia de problemas. Vai dar um problema, cara, em casa, no trabalho, com o filho, com o relacionamento. Fala assim, puta, por que isso agora? Por que a gente tá aqui pra aprender? A gente tá aqui pra evoluir como ser humano, como pessoa, não só como corredor e corredora, não só pra quem quer emagrecer, não só pra... É na vida. Então assim, agradece as coisas que estão acontecendo. Eu agradeço muito, eu agradeço a Simone existir na nossa vida. Eu agradeço a você. Que tá aqui toda terça-feira com a gente. Agradeço a vocês que nos seguem, que nos acompanham. A gente agradeceu o nosso YouTube, que agora é o quarto canal do YouTube maior no Brasil. É, do mesmo. cara. Vou falar, que foda que vocês são. Obrigado por vocês fazerem parte disso. E não é uma competição. Eu tô apostando em uma competição com quem? É comigo. É a minha... Tem que ser aprimorado, né? Eu olho pro meu canal. Se eu for olhar pro canal do vizinho, eu ia entender a pressão. Nossa, o cara tá muito melhor que eu. É, parabéns pra ele. Mas eu tenho que olhar. Olha como eu tô melhor do que eu tava ontem. Olha como eu tô melhor do que eu tava há oito anos atrás. É sobre isso. É sobre processo. Agradecer. Trabalhar pra caramba. Gente, não é fácil. Tem muita coisa envolvida. Trabalhar bastante. Falar não pra um monte de coisa. Quem acha que é fácil emagrecer? Quem fala que é fácil emagrecer? Mente. Porque não é fácil emagrecer. Senão, olha, todo mundo era magrinho. É difícil, porque você tem que falar não. Você tem que comer menos. Você tem que passar o desconforto. Todo nutricionista fala, a Paula Mello fala isso também. Não dá pra fugir do déficit calórico. Você quer emagrecer? Entre em déficit calórico. Ficar em déficit calórico quer dizer, você tem que gastar mais calorias do que você come. Isso gera um desconforto. Não é no conforto que você emagrece. Ah, não, arrumei uma dieta aqui, que caro, como de tudo, quanto eu quiser, tudo gostoso o dia inteiro. Mentira. Precisa de déficit calórico. É desconfortável. Fazer exercício físico, e lá na musculação, e ó, tá, tá. Você tá gerando o que no seu músculo? O estresse vai gerar aquela dor de ocorrência tardia, desconforto, mas é assim que cresce. Estudar, 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 ler, 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 estudar, estudar, estudar. É confortável? Não, é estresse, mas é ali que você cresce, é ali que você passa no vestibular, no concurso. É assim que você se desenvolve. Então, gente, o estresse faz parte, problemas fazem parte. Tô pegando o gancho lá do Willis que eu falei pra ele. Espera passar, cara. Tem coisa que você só tem que, ó, abaixa a cabeça, aceita tomar as porradas que você tá tomando, e daqui a pouco para, e você segue. Ficou com uma gripe, ficou com dengue, ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, teve que parar de correr porque tá na fisioterapia. Espera o processo, o tempo das coisas. Tudo vai acontecer. Muitas vezes, a gente prolonga um problema por causa da nossa teimosia. Aquela história de não querer soltar a corda, de querer fazer do nosso jeito, eu lembro da live do Guilherme que ele falou que quando ele entrou no Bora, quanto tempo ele demorou para evoluir porque ele insistia em fazer do jeito dele e não seguia a metodologia. O dia que ele falou, não, peraí, chega, já tô dando muito, muito ponto de faca. Quanto tempo se economiza? E assim, não se iluda. A gente veio aqui para resolver problemas e, felizmente ou infelizmente, é essa a maneira de evoluir. E pode observar que quando a gente entra num negacionismo de achar que não é bem por aí, ah, eu vou dar o meu jeitinho, a Lilinda colocou lá no grupo, pessoal, observem tudo que tem que levar. Faça o seguro viagem, veja o hotel, qual que vai dar café da manhã, qual que não vai, separem todos os seus documentos. É uma trajetória que eu ia, eu fui lá, tirei meu RG, que estava vencido, tinha aquela questão de ter número diferente, de casado que era de um estado e do soteiro que era daqui, voltou para o número antigo, ninguém sabia qual que ia avisar. Então, eu falei, não vou fazer inscrição ainda porque eu não sabia qual documento que ia estar válido, com qual número. Tudo tem que ser feito de maneira organizada. independente de você estar correndo uma prova em outra cidade ou não, aprenda que tudo na vida são regras. Se você vai estacionar um carro, tem lugar que você vai estacionar, está escrito que a vaga tem que ser feita perpendicular, você tem que estacionar seu carro de lado. Vai lá e estaciona de frente, multa. e é muito mais fácil. Vai ser difícil fazer alguma coisa dessa maneira, sim, mas depois do momento que você aprendeu a botar disciplina na sua vida, você vai entender que as coisas vão sendo muito mais fáceis de serem executadas. Você imagina o caos que seria o mundo se cada um fizesse as coisas do seu jeito. Então, é para isso que existe a ordem natural das coisas. Correr é igual. E não precisa ficar dando ouvidos para quem quer botar o dedo apontando para te dizer que a sua corrida é feia, que correr na esteira não vale, que quem corre 10 quilômetros acima de uma hora não é corredor. Não interessa. Isso que essa pessoa está falando é uma falácia, é dela. A sua corrida é sua. O que vai importar para você? Que a gente sempre fala aqui seja mais filtro e menos esponja. O conteúdo está aí. Tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade. Às vezes acontece de alguém falar mas o que essa pessoa está falando é balela. Filho, não interessa. Eu estou aqui oferecendo o meu conteúdo. Eu prefiro que venham aqui 60 pessoas que estejam interessadas em conteúdo de qualidade do que 180 que entram aqui para madernar. Você ao longo da sua vida e a gente que tem filho vai ensinando isso para eles vai observando que até o seu ciclo de amigos vai se estreitando. As pessoas na sua família também. O Gilson falou aí não encontrei apoio quando eu comecei a correr. O pessoal fala mas eu vi um post lindo ontem onde o cara fala isso. Observe. Valores. Quando você começa a correr. Valores. Valores. Quando você começa a correr. Val onde te valorizem. Onde os valores batem. Não fique querendo se encaixar numa caixinha. Não queira ser aceito a todo custo. Não fique mendigando o sentimento. Não. Nem amor. Não precisa disso. A gente tem que tomar muito cuidado porque quando a gente quer mudar de vida primeira coisa que aparece ah mas você não vai para a balada ah mas você vai voltar cedo ah mas você não está bebendo você é chato pô mas você não vai para o churrasco a Bernadette fechou o ciclo de treino dela domingo último longo ela ainda falou ai estou preocupada tanta gente falei não mesmo foca na sua periodização você vai ter seu último longo estabeleceu 36 vai ela foi acho que para a Indaiatuba não lembro agora onde ela treinou tinha umas subidas e eu tinha falado para ela se quiser fazer mais plano para soltar porque é o último treino para não forçar ok tinha umas subidas e ela falou não tive como evitar falei está ótimo você está condicionado eu sempre falo não é o último treino que vai fazer sua maratona ou sua meia maratona é o conjunto deles né e ela foi e ela colocou ontem foram mais de quatro meses porque ela fez tudo bonitinho ela se antecipou indo na rua comendo direito dia de longa acorda às três da manhã prepara as coisas não foi em algumas festas abriu mão de muitas coisas de convivência mas por um bem maior por um objetivo e não é assim eu quero comprar um carro economizo dinheiro eu vou comprar minha casa o que eu vou fazer é fácil economizar dinheiro não é eu não vou para Mendoza as circunstâncias e olha só até falei para você né Deus sabe o que faz na época quando eu tive que dizer não para a viagem me doeu muito mas hoje eu entendo porquê né hoje nós estamos sendo necessários em um outro lugar para onde nós vamos fazer sinal de semana e vai ser muito importante para nós estarmos lá então Deus sabe o que faz você caiu é como você disse caiu torceu o pé machucou Deus está te livrando de uma coisa pior lá na frente muitas vezes o ficar sem correr hoje é o poder correr o resto da sua vida tá então vai para frente foca na solução problema tem mesmo e é aprendendo a resolver problema que a gente vai evoluindo né muito obrigado sensacional que delícia esse bate-papo dá para ficar aqui mais umas duas horas né a gente vai falando 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 a gente falou de valores né gente é tão importante isso porque principalmente quem tem filhos né a Simone tem filhos eu também a gente a gente transmite isso sem falar gente aquela famosa frase a palavra convence o exemplo arrasta você vai ser reflexo do meio que você está tem aquela frase que fala você é a média das cinco pessoas que mais convive é verdade os seus filhos vão ter atitudes que você tem a gente tem atitudes que nossos pais tinham e as vezes até na terapia a gente precisa tratar isso pra falar pô esse padrão aqui eu preciso quebrar esse padrão não é não é legal é a referência que a gente tem então por que é importante o ambiente estar com as pessoas certas não estar com pessoas tóxicas você tem o livre arbítrio de escolher quem vai estar do seu lado na jornada você não é obrigado a nada cara ninguém é obrigado a nada então assim faz o seu o reflexo vem a gente fala de filhos ontem a Pri foi na reunião do Felipe eu fui levar a Maria Júlia no balé ontem não precisei entrar na aula de balé ontem a Maria Júlia entrou sozinha tá vendo como a teimosia é boa repetição 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 nas três aulinhas da Maria Júlia eu entrei com ela na sala de balé a gente ficava fazendo balé com ela porque ela não queria ficar sozinha chorava e tal ontem eu cheguei com ela já preparada já foi até de colar tava até de coque meia calça foi pronto e aí abriu a porta as igrejas entraram mas Júlia entrou mas Júlia ele olhou pra trás e eu olhei pro professor e falei assim fechou a porta saiu no final da aula me abraçou que linda repetição foi condicionando e aí eu comentei o pai coruja Felipe foi na reunião com a Pri aí a Pri voltou toda orgulhosa a professora do Felipe ele me falou que ele é o único menino que quando acaba a aula ele fala obrigado pela aula ai que lindo eu nunca mandei ele falar isso eu fico até emocionado pai coruja eu nunca mandei ele falar isso mas a gente agradece todo mundo o tempo todo Simão e ele a gratidão o fato de agradecer obrigado por isso obrigado por aquilo falou tchau falou obrigado vai criando uma cultura na cabeça dele e ele ele fala a professora todo dia dá aula pra ele todo dia ela fala acaba a minha aula ele fala obrigado pela aula isso vale muito mais por isso que eu falo vale mais do que uma nota alta exatamente quantos aí ficam se degladiando eu já vi mãe ficar postando boletim de filho no Instagram né juro por Deus por isso que eu falo que eu mudei né tal do colégio e eu falo assim cara que valores é esse que a gente tá transferindo pros nossos filhos uma competição a todo custo onde o valor humano tá sendo subjugado né e porque a pessoa tem que ser o melhor e aí o que que acontece quando essa criança não é o melhor ela entra num estado de frustração com o qual ela não sabe lidar ela fica violenta ela fica deprimida então olha que lindo isso né você poder olhar pro seu filho e ver que assim a educação que você deu tá gerando fruto eu sempre falo né o fruto não cai longe da árvore e é isso que você diz é a convivência o homem é fruto do meio né já dizia o grande filósofo o homem é fruto do meio e é por isso que a gente tem que aprender a selecionar é interessante como a gente muitas vezes esquece disso e a gente se permite conviver com pessoas que não nos fazem bem e eu falei uma vez do vídeo do padre Fábio de Mello e eu repito ah mas ele é seu irmão ah mas ele é seu pai não importa perdoe mas não precisa conviver você não precisa trazer isso pra sua vida traga amor pra sua vida você não vai acordar de manhã todo dia e cortar o dedo com uma faca porque ah esse sofrimento vai expurgar os meus pecados o aposdei já era vou ser processada entendeu você tem que trazer amor pra sua vida você tem que trazer amor pra sua vida e é isso que importa então traga pessoas que também saibam amar pra sua vida porque é essa energia que a gente quer pra gente evoluir lindo alemão manda um beijo pra Pri manda um beijo pra alemão e eu tenho certeza que Maria Júlia tá seguindo o mesmo caminho a bailarina da família e é isso muito bom senhoras e senhores obrigado por mais um momento delicioso bora falar de corrida quem nos ouviu no Spotify obrigado pra quem assistiu a reprise obrigado pra quem tava aqui na live com a gente obrigado semana que vem eu volto só falando espanhol vou pegar o Google Tradutor gente vai voltar um nojo vai voltar com a careca pintada de abuso vou fazer vários stories vamos fazer a blogueiragem da peste lá vários videozinhos acompanhe toda a nossa viagem todos os bastidores dos nossos stories vão morrer bastante porque o mais legal é quando você não entende o que a gente não fala quando você entende é legal mas quando você não entende aí que é legal vai vir uma comida errada vai vir umas paradas muito loucas então vamos se divertir um pouquinho pra você que por acaso vai estar em Mendoza não é aluno da família bora correr vai lá encontrar com a gente vai ser um prazer a gente se encontrar a gente vai se encontrar no sábado na retirada do kit 10 horas da manhã pra você que vai estar em Mendoza de repente vai lá encontrar com a gente conhecer a gente pessoalmente vai ser um prazer sabadão 10 da manhã na retirada do kit não vou nem falar o nome do lugar que eu não lembro é navio alguma coisa enfim o pico lá que é a retirada do kit e é isso vamos mostrar muito nessa viagem dos nossos encontros nos stories a Jorinha faz live prof se dá coragem eu faço uma live lá quem não for parabéns eu só tenho uma churrascaria aqui eu fico falando que eu vou fazer vários stories mostrar várias coisas chega lá na hora fica com vergonha pega o salário e fala assim puta não faz faz uma live pra gente vai ser bem legal quem não for pra Mendoza sabe do churrascaria Mendoza aqui em São Paulo nós vamos reunir pra comer uma carne em homenagem ao pessoal alguém tinha que ficar aqui pra trabalhar alguém tem que tomar conta da lojinha muito bom boa viagem a todos aí galera tem gente que já chegou lá já se antecipou é isso não deixem pra pegar kit de última hora pela vida do rico é diferente tem uns caras que já estão lá marquinhos olha lá já né vida dura eu falei eu nem vou ficar olhando muito porque nós vamos comer com o zói lambei com a testa olha o Jussão me tem aqui dança um tango Jussão eu tento lá pra dar aula de tango você não tá ligado que é isso ó vai cair a audiência agora vai cair a audiência isso mano vou dar aula olha eu não duvido porque a partir do momento que você já tá fazendo aula de balé amigo o que que é um tango professora obrigado beijo professor agora eu vou parafrasear o alemão obrigado professor por essa live maravilhosa eu que agradeço agradeço você a todos que nos acompanharam beijo gente obrigada por vocês inscribir em nossas vidas semana que vem estaremos de volta a cá Brasil Brasil semana que vem a cá tá vendo esse portunhol totalmente errado vai ser daí pra pior Renata nem entra na live Renata nem eu não bebo tá e aí a gente vai no almoço agora acabou a live vamos só aqui agora só no tricô ia conversar no WhatsApp a gente conversa aqui mesmo é eu não bebo né então assim a gente marcou o almoço lá no sábado depois da esteada do kit que era uma vinícola que lá é a terra do vinho na endoça né tem umas trocentas milhões de vinícolas lá e tem um almoço que é com degustação de vinho harmonização veio o vinho tal com a carne tal veio o vinho chique coisa de rico né gastei um reino nesse almoço então eu tenho que tomar vinho bebo e aí imagina como vai ser nosso portunhol depois desse almoço cara vai ser fluente fluente você vai sair de lá montando um programa só de aula de espanhol não vou eu vou eu vou falar mais fluente que o Messi você vai ver mas era isso tchau gente bora trabalhar passei mal por favor alguém por favor não deixa ele recolher os celulares da mesa alguém por favor não deixa ele recolher os celulares da mesa o que acontece em Mendoza fica em Mendoza na hora do almoço 45 alunos que vão estar lá a gente fala assim recolha dos celulares guarda de todo mundo não pode ter filmagem disso porque senão tem um capeta com um celular a mais que vai juntar provas o cara demora 8 anos para construir uma imagem aí em um almoço já era né com esse vídeo você vai virar o primeiro canal do youtube já era vai ganhar muito seguidor ferrou ferrou para nós ainda bem a primeira dama vai estar do meu lado estou levando a proteção a primeira dama deixa o pau comer pelo amor de Deus a primeira dama ela já vai fazer assim não vinha para ele não já tomou duas taças já está bom já está engraçadinho demais obrigado obrigado graças graças se eu bem te conheço ela já vai fazer isso na segunda taça não gente ele já bebeu demais essa aqui já vai ser a segunda acabou não pode beber não no dia seguinte tem prova tem que correr também por favor porém eu vou lá tomar conta da galera isso vai lá eu confio confio um beijo para todo mundo boa viagem aproveitem é muito gostoso mesmo e se Deus quiser na próxima estaremos juntos estaremos juntos se Deus quiser beijo valeu galera até a próxima até tchau